Música Oiê, tudo bom? Bom gente, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente pra vocês É um vídeo de receitas, receitas fáceis Que toda criança pode fazer em casa A maioria das receitas você vai ter os ingredientes em casa E aí você vai adaptando Se não tem morango, cata uma uva se tiver isso Se não tem uva, cata uma banana Enfim, faz com que dá aí Porque né, ficar saindo de casa pra comprar coisa pra fazer comigo Hummm, não mesmo Antes de mais nada, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo Pra eu saber se vocês gostam desses vídeos de receitas Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Que aqui tem bastante coisa bacana, coisa legal Chega de blá 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 e vamos conferir o vídeo Música Essa primeira receita é um brigadeiro que não precisa ir ao forno Então nós vamos precisar de uma xícara e meia de leite em pó Quatro colheres de achocolatado E gente, eu vou deixar todos os ingredientes lá no post do blog Com quantidades, tudo certinho E o link do post tá na descrição do vídeo Mas então a gente coloca o leite condensado também Uma caixinha E vamos misturando tudo Quando estiver assim, nós levamos para o congelador Por 40 minutos ou pra geladeira por 2 horas Como eu sou morto de fome, levei pro congelador mesmo E já tá pronto, super gostoso E fica muito, muito, muito parecido Com aquele brigadeiro tradicional, sabe? E quanto mais gelado, mais parecido Essa receita é um picolé muito gostoso Que nós só vamos precisar de Sprite Pode ser dessa menor Porque nós só vamos usar um pouco, né? Também vamos precisar de balas de gelatina Na verdade é opcional Se você quiser, você pode usar só Sprite mesmo E é melhor que seja aquelas balas de gelatina transparentes, sabe? De ursinho Mas eu só achei essas Então foi essas mesmo É o que tem pra hoje Então a primeira coisa que a gente faz É completar as forminhas com um refrigerante Se você não tiver as forminhas de picolé Você pode fazer com copinhas, né? Descartáveis e palitos de picolé normais E faz como você tiver aí Como eu disse, vai adaptando Então eu fui colocando refrigerante em todas as forminhas E eu fui colocando duas balinhas em cada forminha Aí é só colocar os palitos E levar para o congelador por umas duas horas Ou até congelar E já tá pronto Essa dica é pra quem assim comeu Ama lasanha Nossa, lasanha é vida, né gente? Então nós vamos precisar de três fatias de pão Três fatias de queijo Presunto Que eu piquei Também vamos precisar de um pouco de leite E um pouco de massa de tomate A primeira coisa que a gente faz então É passar um pouco de leite em cima Na maioria das lasanhas As pessoas costumam passar o leite, tá? Então isso vai ajudar A ficar com um gosto mais parecido E isso ajuda a não grudar E a ficar mais macio mesmo E aí a gente passa um pouco de massa de tomate Uma fatia de queijo Porque queijo é vida também E aí coloquei vários pedaços de presunto Se você quiser você pode colocar a fatia inteira Mas eu prefiro picado Porque senão quando você vai morder Vem a fatia inteira junto, sabe? E assim fica melhor, na minha opinião E aí coloquei mais extrato de tomate E fui repetindo todo o processo Fiz isso três vezes E se você tiver carne moída aí na sua casa Você coloca Se você tiver frango, você coloca Gente, vai fazendo realmente Do tipo de lasanha que você mais gosta A que eu mais gosto tem queijo E também gosto daquela de carne moída Mas se eu colocasse carne moída aí Não seria uma receita fácil, né? Mas caso você tenha produto na sua casa Você coloca carne moída, frango Enfim, gente, coloca pra te agradar Isso que importa Aí a gente leva pro micro-ondas por um minuto E depois já tá pronto Fica muito bom pra comer com arroz e tudo mais Enfim, é ótimo Essa receita é um milkshake Com coisas bem fáceis de se encontrar E que provavelmente você tem em casa Então eu tô usando um pouco de leite Também vai precisar de sorvete Do sabor que você quiser Eu tô usando de creme E coisas pra enfeitar Então eu tô usando bolachas E também balinhas Mas se você usa o que tiver aí A primeira coisa que a gente faz então É colocar um pouco de sorvete num pote É a mesma quantidade que você vai querer de milkshake Tá bom? E aí também coloca um pouco de leite Não tem uma quantidade exata Isso depende do quanto você quer beber Aí colocamos tudo dentro de um pote Vai chacoalhando tudo Vai fazer uns músculos aí E aí depois Vai ficar bem líquido Desse jeito que vocês estão vendo Nós vamos vir com uma colher Terminar de espalhar o que ficou de maior E aí nós vamos vir Quebrando bolacha Na verdade isso é opcional Mas eu gosto Você pode fazer com morango Enfim Fiz com bolacha Porque eu gosto de coisas crocantes No meio, sabe? Mas também toma cuidado Pra não deixar tão pozinho A ponto de nem sentir o crocante Sabe? Mas então nós colocamos tudo Dentro do potinho de novo Vamos lá Queima gordura Queima gordura Brincadeira Vamos fazer um exercício aí Enquanto faz milkshake Pra engordar E aí colocamos tudo dentro de um copo E é hora de decorar Então eu coloquei uma bola de sorvete Também coloquei bolachas E uma balinha ali em cima Só pra enfeitar E tá pronto E sério Ficou maravilhoso! Agora eu vou ensinar pra vocês Uma coxinha doce Então nós vamos precisar de morango E nós lavamos o morango Com água normal E tiramos as folhinhas dele Com uma colher Pra não ter perigo de se cortar E aí vamos vir com um brigadeiro Que eu ensinei lá no início do vídeo Encapando, digamos assim O morango E aí é só passar no granulado E olha só Já está pronto Eu nem gosto muito de morango Mas eu amei É isso aí Não se esquece de comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Qual receio que você vai fazer Na tua casa Compartilhe esse vídeo Em todas as suas redes sociais Ou com pelo menos um amigo E também Se você não clicou em gostei E não se inscreveu no canal ainda Tá querendo levar porrada Né? Faz isso aí Rapidinho E aí a gente se vê lá no meu Instagram Que tá rolando sorteio Falou, tchau Me vem, baby